Inovação. Em tempos de pandemia, o mundo dos negócios vem se adaptando para continuar gerando renda e empregos. Para continuar no mercado, uma fábrica de roupas de festa e modinhas passou a produzir pijamas. A ideia tem agradado consumidoras. Um traço aqui, outro ali, e o desenho ganha forma de roupa. No mercado, há cinco anos, a estilista Cristina Ferreira está acostumada com as tendências que mudam a cada estação. Por isso, o trabalho é intenso. Antes da pandemia, a gente vivia num ritmo muito acelerado, não só a cloude, acho que todas as confecções do mundo, a indústria da moda. E a gente confeccionava muitas roupas para sair, para as pessoas, no nosso caso mesmo, nosso perfil, eram mulheres baladinhas, jantares, festas. Das roupas de festas para o isolamento social. Com a pandemia, as máquinas de costura desaceleraram. A saída foi criar uma nova linha de roupas. Sentiu essa dificuldade de falar, nossa, onde essa mulher vai agora, né? O que essa mulher vai querer comprar? E aí a gente começou a pensar no homeware, que é a linha de pijamas, para se sentir bonita e confortável em casa. E agora também a gente está fazendo os moletons, os conjuntos, que ela também pode sair de casa, né? A homeware, ela acaba não saindo porque é uma pijaminha, mas a linha homeware, que é os moletons, os conjuntinhos, roupas confortáveis, de qualidade e um diferencial, né? Não é qualquer moletom. Moletom bordado, com uma preguinha, um detalhe, sempre encantando em cada peça. A aposta no estilo homeware trouxe fôlego para a empresa que não parou. Pelo contrário, mesmo em momento de crise, continua produzindo. E após a pandemia, além da linha festa, terá um novo nicho no mercado. Para Alexandre Pierro, consultor de inovação e gestão, toda crise humanitária é sucedida por grandes oportunidades. E se sobressaem os empresários que estão abertos às mudanças. O mundo de hoje, que é um mundo muito rápido, muito conectado, se as pessoas não se atualizarem de uma maneira muito rápida, não tirem atrás, não tiverem essa ansa e principalmente essa fome de querer novos conhecimentos, infelizmente são pessoas, são empresas que não vão sobreviver, não por conta da pandemia, mas não vão sobreviver mesmo por conta da globalização como um todo. Então o primeiro ponto que a gente fala é justamente a síndrome do Gabriel, que as empresas têm que tentar matar isso. Ou seja, que negócio, eu nasci assim, vivi assim, morri assim, nós não podemos deixar isso mais acontecer. A fábrica de roupas não só mudou, como conquistou novos clientes. E a expectativa é de crescimento. Foi um achado essa ideia que a Cris teve, faz parte do talento dela de fazer os pijamas e os moletons, porque a roupa de festa realmente agora parou. Então isso tudo faz parte do dom que ela tem de criar mesmo. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.